Ah, na minha casa também veio. Que horror. Na minha casa também, mas já não é que estava, dá sal com ele. Olha, foi quando comecei a comer, mas só comi o espirito aí. Mas depois levaram, a gente reuniu no quarto e levaram tudo a chuva. O quê? Levaram de fogo. Deixaram o chinês. Estou perdendo o sushinho, chinho, chinho, chinho. Ai, adoro. Vou desculpar. Desculpar. Ah, vamos. Esse é meu nome. Meu Deus e eu ando Matheus. Isso é que ele não está gravando. O que foi feito em Itália? O que foi? O que foi feito em Itália? Já viste a segunda palavra? Itália. O que foi feito em Itália? 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 Oh, ever. Oh, na, na. Oh, João, pá, estás-te a passar ou o quê? Estás a bater mal. Estás a bater nos colões? Pelo já está! O Sandino disse nada e eu comecei logo. Mas estás na missa, mas estás a puxar, estás a ver? E com a Ereca foi uma coisa, eu disse uma cena, olha, aí parti dentes, mas tipo naquela de raiva, não quer dizer que fosse para ela, estás a ver? E ela começou logo, ah, não sei o quê, então bate lá, então bate lá. Há pessoas que gostam de conflito, estão sempre à espera de uma pontinha que é para ela. Eu não, sais porquê, porque eu me preocupo bem com a minha vida. Estou tão em, tipo, tratar da minha vida que, tipo, tudo me passa a lado. Logo até estou para mim. Só não deixa que pisa. Isso eu não deixo, posso ter certeza. Oh, que te goza, assim. Oh, da resta. Isso eu defendo-me sempre. Só que, assim, também não pode estar depois curtido. Tu sabes que às vezes com eles, eles brincam e dizem que elas chiamam. Eu não brinco a dar. Poxa, senão não dá mais tempo na tanguíça. Se calhar é o que eles querem. Entendes, por isso é que eu tenho que jogar com isso. Porque já viste se eu... Se fosse logo ou... Sim, mas também não vou deixar... Porque tu sabes que eu dou, tipo... Tipo, dou a corda, mas também a puxo. Porque se eu der muito à vontade, na minha casa foi isso que se fosse logo. No início eu era bem brincalhona, bem à vontade. Tipo, já ninguém respeitava. Eu às vezes queria ter aqueles momentos de falar a sério e, tipo... Já não vá bom para a tanguíça. Ninguém já estava a me levar a sério. Até uma vez eu tive uma grande discussão com o Paulo e tudo. Isso mesmo. Comigo nunca mais. E a partir daí eu disse... Ah é, então está-se bem. A partir desse dia, sempre mantive o meu respeito. Brincava e não sei o quê, mas cortava. Porque as pessoas são assim... As pessoas confundem muito o brincar com o abrir perna ou com o ser isto e o outro. Entende? E eu, como sou muito brincalhona, às vezes tenho que cortar nisso porque as pessoas não respeitam. Aproveitam-se. Começam a abusar. Começam a abusar. A Juliana apanhou-te de ponta só por causa daquele jantar. A quê? Apanhou-te de ponta só por causa daquele jantar. Quem? A Juliana. Apanhou-me de ponta por causa desse jantar. Apanhou-te de ponta, começou a atrofiar mais coisa disso. Não, sabes o que é que me deu raiva? O que me deu raiva foi, imagina... Eu como caguei no assunto, estás a ver... Porque era num jogo, foi o que eu sempre disse a Juliana. Tu tens de pensar que isto é um jogo. É um jogo que logo temos de jogar. E tu deste para trás. Tu deste para trás. Levas-te ao limite e a seguirás para trás. E toda a gente sabia isso. Só que o que me deu raiva foi nele. Foi uma situação aí que se passou. Eu estava nesse dia que ela já tinha se ido embora. E eu estava... Foi noite de festa, não sei o quê, eu estava a brincar. E eu estava debaixo dos lençóis. E estávamos os dois a brincar com o outro, a falar, não sei o quê. Eu e o Daniel. E eu tipo... Eu... Por acaso não tenho que assistir. Mas aquele top que eu ando sempre. Eu tinha... Tipo, tinha o sutiã. Estava vestido, estás a ver? Eu estava a brincar com ele. E eu pôs o sutiã e disse... Oh, Daniela! Oh! Oh! E tipo, vou tirar o sutiã, estás a ver? Era para ele pensar que... Quando eu puxei o sutiã, tipo, o top desceu. Mas eu não percebi que a minha mama estava... E ele, em vez de dar uma coisa tipo... Ups! Tipo, estava... Não! Ainda fez pior. Começou a andar aí e as bocas... E eu não... Tipo, estava na boa. Estás a ver? Ela dizia... Ah, para mostrar as minhas mamas. E eu... Não sei o quê. Tipo, brincava na brincadeira, estás a ver? Depois, quando eu comecei a me aperceber e quando cheguei lá fora, é que me disseram... Ah, porque eu mostraste as mamas. E eu mostrei as mamas. E ele andou a dizer... Foi o que eu disse. Ah, Liliana. Porque ela depois disse-me aqui. Que a gente falou aqui. Ela disse... Porque ele... Ele contou-me tudo. E... E disse... Tu aqui o provocaste e mostraste-lhe as mamas e não sei o quê. Olha, e você no quarto secreto? Não se passou na hora. Não. Não tinha... Ela provocou-o ao máximo. Na vista, houve uma altura que ele já queria e ela deu para trás. Ah, mas eu estava num jogo. O jogo que se me estava... O jogo que se me estava a pôr com ele. O que estás a ver... A jogar. Eu tinha que saber jogar. Entendes?